Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje vamos gravar o nosso dia pra vocês, temos que organizar a compra do mês, fazer várias coisas aqui no apartamento e daí eu vou levando vocês com a gente, tá bom? Espero muito que vocês gostem, né? Não esqueça de clicar no gostei que é muito importante se inscrever aqui no canal se estiver chegando agora, tá bom? E acompanha a gente também no Instagram, que fica aparecendo aqui na tela e o link fica na descrição do vídeo, lá vocês acompanham bem em tempo real tudo que a gente tá fazendo, né? Mas antes, gente, de abrir, de guardar as compras do mês, eu vou abrir um monte de roupa que chegou por aqui, sério, vocês vão ficar de cara, vou mostrar pra vocês peça por peça e também vou experimentar, né? Tô muito ansiosa pra ver como eu vou ficar no corpo e é isso, então vem comigo. Bom, meus amores, então antes de tudo, gente, ainda nem tomei café, mas tô mega ansiosa pra mostrar pra vocês e pra ver também, né? Olha quanta roupa! Ai, tô chocada! Então, bora abrir aqui, eles vão tudo embaladinho, gente, olha Essas roupas são lá da loja Ions Ions, gente, é uma loja que vende, acho que a maioria das coisas são roupas mesmo e assim, esse vestido que eu estou vestindo é da Ions, vocês acreditam, gente? Olha, uma cara de tempo foi no começo do ano e ele ainda tá, tipo, ótimo Vocês veem que é o meu bate-enxuga, né? Que é o único que eu peguei na época e continua me servindo até hoje Os outros já ficaram todos perdidos, né? Mas, enfim, é uma loja que eu gostei muito A qualidade do pano, sabe? Muito boa Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja E aí vocês vão lá, tá bom? Conhecer, né? Conferir E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante da loja, sério Tem, tipo, diversos tipos de roupa Corre lá pra aproveitar, tá bom? E já garantir a sua pecinha, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o que temos aqui E aí eu vou mostrando peça e depois mostro como fica no corpo Pra vocês entenderem melhor, né? O primeiro, este daqui Ah, e uma coisa, eles demoraram muito não, né amor? Acho que foram 15 dias por aí Não, não é meses, não Não, não é meses Entrega até rapidinho Olha esse, gente, que fofura Assim, não tem como ter uma noção É só pra vocês verem a estampa, né? No corpo que ele vai ficar mais tchan Mas aí ele tem essas alcinhas aqui, olha Que eu acho coisa mais linda E aí o ombro fica caído, né? Olha essa estampa, gente E esse tecido, olha isso Um tecido bem grossinho E aqui ele é aberto também, tá vendo? Aqui na frente, olha Amei esse estampa, olha isso Linda, linda Gente, esse aqui eu amei, sério Ficou bem larguinho Só que é um dos vestidos que depois Acho que eu vou ter que mandar pra costureira Meio que refazer Porque vai ficar muito larguinho E eu tava vendo ele tem zíper aqui, ó E eu nem precisei do zíper Pra vocês verem que realmente tá bem larguinho, né? Esse aqui também Olha que bonitinho, gente Todo floridinho Olha, rosinha Com várias outras cores Olha que lindeza Ele é bem grandão, ó Ele só não tem fenda Ele fica bem comprido Amei, amei, olha E o tecido, gente Nem se fala Caraca Olha esse Gente, que estampa maravilhosa Olha isso Meu Deus Tô chocada Ele tem fenda dos dois lados E aqui também E aqui, olha É tipo de elástico Não, tô achando que vai ficar grande esse, hein? Que eu tô, né? Goidinha Mas não tanto também Ai, gente Amei Olha A loja Eu vou deixar aí pra vocês Na descrição do vídeo, tá bom? Nossa Amei, amei Já vão me contando qual é o preferido de vocês, tá bom? Esse daqui Eu sabia que ia ficar um pouquinho largo, né? Ficou bem larguinho, né, gente? Dá pra eu levar pra costureira dar uma apertada nele Porque, olha só Ficou bem frouxo aqui, olha Forouxo, né? Bem frouxinho Mas é coisa simples, entendeu? Dá pra gente dar uma ajustadinha assim E fecha E aí ela ajustadinha aqui, olha Aí ela já fica um pouco, né? Melhor lá Pra eu usar Não fica tão largão aqui no peito A gente pode aproveitar que ela tá aberta, né? Que é logo aqui em frente Já deixa lá Ela costura E aí, gente O mais legal também de tamanho É que assim Às vezes a gente erra Mas lá Tem como a gente medir, tá bom? Nosso vulso Tudo direitinho A gente aqui pediu muito grande dessa vez, né? Esse aqui Porque a gente ficou com medo dos outros Que eu perdi rápido Mas pode a gravidez, né? A gente pediu grande Mas fica lá direitinho pra gente medir Eu amei essa estampa, cara Olha que linda Escolhi também Esse rosinha Ó Rosinha é ótimo, né? Esse azul Olha que legal esse, gente Ele é abertão assim, olha E aí Ele tem as cordinhas aqui, ó Pra gente fechar Direitinho no nosso corpo, sabe? Cadê as cordinhas? Aqui, ó Então ele é bem legal Achei bem bonitão E o último Vamos abrir, gente Olhem essa estampa Cara Olha isso Que lindo Chocada, gente Olha isso aqui Que lindo Acho que agora esse é o meu preferido E ele é de alcinha Assim, olha E tem zíper aqui atrás Caramba Apaixonada Olha Meu Deus Completamente apaixonada Esse daqui Eu simplesmente amei Foi o que ficou Acho que mais certinho Surreal, né? Esse casou bem É esse e o amarelo Gente Olha como ficou lindo Eu só vou pedir a costureira Pra dar nele uma pontinha, né? Aqui, ó Tirar um dedo Pra você não ficar pisando Tirar bem pouquinho Que eu sei pequeno Bom, meus amores Então essas foram as peças Me contem aqui Qual foi a preferida de vocês Tá bom? Eu confesso, gente Que o amarelo E o azulzinho Ganhou no meu coração Juro Juro, juro Já vou levar lá na costureira Pra ela já dar uma arrumadinha Mas é isso Eu vou deixar o link aqui Da Ions Tá bom? Pra vocês aproveitarem O precinho é bem legal, gente E as peças são lindas Vocês viram, né? Lembrando que tem Acho que tem dois pontos de desconto Ah, é Vocês tem 15% de desconto Vai estar tudo na descrição O desconto, tá bom? Pra vocês Então aproveitem Vai estar o link de cada vestido também Uhum E aí agora a gente vai tomar um café Pra, olha Organizar tudo isso daqui Que é a nossa compra Então é isso, né, gente? Bora começar aí o nosso dia Então família, mozão Já levou a roupa lá, né, amor? Já levou o vestido ali na costureira Que é logo aqui em frente Pra ela já Pra ela já arrumar, né? Tirar os pedaços Que ficou compridos Todas as minhas coisas Eu vou comprar Né, sempre é nela Que ela costura é bem E agora eu vou limpar aqui Essas compras, né? Vou limpar E organizar Dentro do armário Agora eu vou limpar tudo, né? Que é a parte mais chata que tá sendo Já são, acho que Dez, não, acho que uns nove meses Comprando as coisas E limpando com álcool Nossa, tá chato já Tá chato Tudo que você compra Tem que limpar Então Aí que essas vacinas Saiam logo Pra gente poder ficar livre Desse coronga Bom, já limpei tudo, né? Agora É arrumar essa bagunça organizada Que a gente tem aqui, né? Vocês veem que tá uma baguncinha assim Mas É uma baguncinha bem organizada Que a gente se entende com ela Então eu vou colocar algumas coisas Que eu não vou pôr embaixo aqui Aqui embaixo No satisfaction Most chú OANA Escreve cá Escreve cá Sua Que 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 V Agora vamos organizar aqui Se não coube de lá, a gente coloca aqui A gente coloca aqui Então ficou assim a minha arrumação Tirei a panela de pressão dele Porque eu vou cozinhar feijão E ficou assim Tudo meio bagançado né Parece que não está arrumado Mas não tem espaço Não tem como fazer diferente Então tem que ficar assim mesmo As coisas que a gente mais usa estão na frente O que a gente menos usa está lá atrás Então a nossa arrumação é essa E aqui também Tentei organizar aí do jeito que dá Com o espaço que a gente tem E aqui o porta-pão também Cheio de biscoito Tem dois pacotinhos de pão ali Esse aqui agora eu vou colocar na geladeira Mas antes eu vou tirar tudo da geladeira Porque a gente tem que limpar a geladeira Aí já vou colocar aqui também Organizar aqui Que é mais fácil É só colocar os detergentes aqui no lugar Aqui é os que a gente usa mais E esse aqui também eu queria ter colocado E agora a geladeira Ela está nesse estado Tem que dar uma geralzinha nela Que ela está limpa Mas mozão que gosta de limpar a geladeira Gosto Porque Ah ela limpa do jeitinho dela Você gosta né amor de limpar Ah é eu amo Hã? Minha geladeira eu gosto Sério? Minha vida Você gosta? Melhor até que viajar né Limpar a geladeira eu amo Ela é toda sua Tem ideia né Se a gente fizer isso aqui E aqui agora eu vou Guardar esse negócio aqui lá no banheiro também né Que lá no Armarinho Gente então eu vou começar aqui Tirando todas as coisas né Ai estou aqui criando coragem Porque no calor Não sou ninguém Vocês já sabem né Mas a ver se eu faço agora Antes do sol virar aqui Completamente sabe Já quero fazer o almoço Tudo Porque depois que o sol vira Acabou gente Aqui esquenta muito muito Então eu vou só dar uma limpada Ela não está suja Ela está desorganizada mesmo Então Precisando Separar direitinho as coisas né Eu acho que ele vai seing réus Seu pessoal Com Prontinho, ó Tirei tudo de dentro E aí depois eu tiro aqui da porta, né Então bora, gente Eu vou limpar com veja mesmo É o jeito que eu acho melhor, sabe Pra limpar Porque a misturinha eu não acho que ajuda muito não Então eu vou passar o veja aqui rapidinho Dar uma limpadinha básica Ainda faltou isso Gente, temos doce do chá até hoje Porque eu não tô comendo Aí, e aí você tá comendo tudo, né Tá aproveitando Gente, agora eu venho tirando o excesso Com paninho amarelo E venho secando com papel Tá até limpa a geladeira Tá desorganizada Gente, agora eu vou colocar as coisas de volta E depois eu limpo essa parte aqui, ó Aí eu vou secando E colocando Porque algumas coisas suaram, né Mas tem que manchar Se não secar E aí E aí Tchau. Bom, gente, então olha, eu organizei tudo aqui, mostrar pra vocês como que ficou. Aqui eu deixei as coisas mais assim, iogurte, essas coisas, né, pra gente pegar. Aí aqui ficaram doce, molho de tomate lá atrás, a maionese, o tempero e a margarina. Desse lado aqui ficaram os sucos e aqui restos de comida, né. Ali atrás também tem uva e aqui eu deixei água, refri, alface, essas coisinhas assim. Na porta nem tava suja, então nem limpei, só organizei. Ok, limpei sem limpar. Foi, esses aqui eu vou fazer suco e é isso. Outra cara, né, geladeira agora? Hum, organizei. Bom, gente, agora vou separar as roupas pra lavar, né. Já vou lavar os vestidos, olha, da Ions. E também já vou lavar o ninho e a almofada do Lorenzo. E aqui também a gente vai recolher essas roupas, olha. Tá cheio de roupa pra recolher. Vou aproveitar e vou lavar, porque eu acho que já seca ainda hoje, hein. Porque o calor que tá aqui, vocês não fazem ideia. A gente vai lavar o ninho e os vestidos juntos? Não, eu vou lavar na almofada, no negócio dele. Tem um lugar de lavar as coisinhas dele já. Ah, de lavar na mão? É. Ah, então, achei que ia bater na mão. Não. Gente, o que é legal é que tem o zíper, então a gente vai só tirar assim, ó. E aí vamos tirar daqui de dentro. Lavar só a capa, que é mais prático. E aí aqui também tem algumas roupinhas. E é isso daqui, meia, que eu também vou lavar de uma vez. Eu lavo na mão, sou o pai da lavagem. Aham. Nossa, olha que legal, amor, que é tudo... Não é aquela espuma, né? É a espuma boa. Toda, né? Essa é da boa. A daquele que é ruim. É, é uma bucha, né? Nossa, gente, a espuma do kit berço dele, meu Deus. Por isso que foi barato. Hoje a gente entende, entendeu? Mas o bom que não usa muito, então tá bom, né? Tá ótimo. Tá parado dentro do berço. Bom gente, aqui eu vou separar então as roupas. Que agora é mais roupa de vestir. Acho que não tem mais uma muita coisa não. Tchau. 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 Eu tava jurando que era pouca roupa, mas olha isso. É roupa pra caramba. Então eu vou começar aqui. Vou colocar a máquina na primeira remessa. Vou colocar as coloridas primeiro. Depois eu vou pras escuras, né? Tchau. 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 Gente, olha, coloquei aqui. Então eu dei uma máquina cheia de roupa clara. Recolhemos tudo aqui e o jeito ali lavando. Quer dizer, eu falei pra ele lavar, né? Porque ele achou que era só colocar ali, colocar o sabão e tirar. Simples assim. Pelo menos pro sabão pegar o cheirinho. Já sei doido, tá um cheirinho tão bom. Né? Vou gostar de lavar as roupas de roupa. Aham. Quando tiver cheio de bosta a gente vai ver. Vai ter que lavar aqui? Vê como você joga cheio de bosta na máquina. Então eu quero ver como você vai lavar cheio de bostinha. Ah, a gente põe a pregada no nariz, né? Põe a pregada no nariz ou a máscara. Até lá ainda vai ter máscara. Põe a pregada no nariz. Ah, yeah. Eu acho muito boa. Vamos no nariz. Gente, vou guardar aqui as roupas E já vou arrumar a cama, né? Depois a gente ainda não arrumou a cama Eu já levanto louca pra sair desse quarto Porque tá um calor E aí a gente não arrumou Mas ainda tá cedo Vamos arrumar agora Pronto Caminho arrumado Na verdade o quarto arrumado, né? Tudo ok, gente Por aqui Arrumadinho Agora eu vou picar o frango Pra fazer o almoço, né? De hoje Gente, vou começar então aqui Picar no frango Eu quero fazer estrogonofe Faz muito tempo que eu não como Não lembro quando foi a última vez, né? Música Picar no frango Olha, gente Já secou Já deu uma fricadinha aqui já No frango, né? Agora eu vou começar a colocar as coisas Que eu falo Música Então é isso, gente Olha Já ficou prontinho Muito bom Já vamos comer Ah, eu não fiz arroz Porque já temos arroz Vou deixar agora ele só Dá uma fervidinha aqui Pra dar uma engrossadinha Um pouco no caldo E já vamos comer Muito bom Gente, já almoçamos Agora eu vou me estender essa roupa Então eu vou colocar a outra remessa, né? Já pra lavar também Olha Ah, é Não, não, não Bom dia família, mais um dia por aqui, ontem, o que que a gente fez ontem, mais nada né amor? Eu não lembro, foi a última coisa não, eu sei que tem roupa pra estender, tem roupa pra estender ainda, acho que a gente sustendeu roupa, acho, acho que a gente tava sustendendo roupa e depois não fez mais nada de importante, pelo menos sério e aí a gente conseguiu fechar o ninho né? É, a gente ficou pelejando pra fechar o ninho um tempo e pão, é, deu um trabalhinho, mas deu gente, dá certo, mas dá de fechar, é, é só ter jeito, é porque foi a primeira vez, Exatamente, depois que a gente pegou o jeito rapidinho, é, agora eu vou arrumar aqui o almoço, tipo as vasilhas do almoço de ontem, da janta, que a gente não arrumou, e vou lavar esse aqui e arrumar aqui. Tchau, 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 tchau. Prontinho, tudo limpo, abri todas as vasilhas, coloquei aqui feijão de molho, pra me cozinhar depois de tarde. Também tudo arrumado, e aí, tem esse lixo aqui que eu tenho que pegar e pôr fora, pra jogar fora, né? Já vou levar lá, e é isso, tudo arrumado, acho que tem que estender roupa também. Me refrescando um pouco, né? O que? O que? O que você faz, né? Me refrescando. Não é nada, né? Gente, aqui tá dando briga esse negócio, né? O que eu pego um pouco, depois eu pego, esse negócio é bom real, cara. Parece que você tá com o ventilador mesmo no pescoço, né, amor? É verdade. Muito bom. Lembrar de deixar o link aí na descrição. Ai, amor. Pra vocês comprar lá do Torras. É, eu recolhi essa roupa aiada aqui, né? Tão de roupa, meu Deus. Gente, essas daqui elas arrotaram, que a gente deixou dormir na máquina. Odeio deixar a roupa dormir na máquina por causa disso. Verdade, agora eu vou estender. Bom, meus amores, então já vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Ai, tirei o ventilador, só porque eu vou trocar de roupa. Mas, gente, é muito legal. Aqui a gente fica geladinho, sabe? Muito bom mesmo. Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, desse vídeo. E eu vou deixar aqui na descrição, tá bom, o link da IONS, né? Pra vocês irem lá, dar uma olhadinha nas roupas e aproveitarem o cupom de desconto que vocês têm, tá bom? Então vale muito a pena, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante. Se inscrever aqui no canal, se vai chegando agora, tá bom? E acompanha a gente também pelo Instagram. Fica aparecendo na descrição do vídeo e na tela. A palavra-chave vai ser vestido. Se você já está no final, comente aqui, vestido. E é isso, um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.